DJ MP, o DJ que faz você dançar. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vem waitin' for a lula Vem waitin' for a lula Wasn't lookin' for a lula Vem no, i Vem waitin' for a lula Time for you Vem waitin' for a lula Time for you Wasn't lookin' for love Still about you Vem no, i Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL